Você está ouvindo FA Produções, direto de Fortaleza, capital do Ceará, FA Produções. Apresentação e direção, Fernando Aques, levando ao mundo a palavra de Deus, FA Produções. Muito boa tarde, povo de Deus! Olha nós aqui novamente, juntamente com todos vocês, meus amados e queridos irmãos. Estamos iniciando, chegando e entrando até o seu lar para mais uma primeira live de louvando a minha voz. Os hinos que marcaram a época, é a primeira do ano de 2022. Com certeza, meus amados e queridos irmãos, hoje é dia 9 de janeiro de 2022. Mais um dia que fez o Senhor, por isso estamos aqui nesta tarde regozijando e nos alegrando sempre no Senhor. E para você que vai chegando neste momento, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos entrando até o seu lar, trazendo para você o melhor da boa música sacra evangélica, que vai abençoar ainda mais a minha vida e a sua vida. Portanto, vem chegando, povo de Deus! Vem chegando, vem compartilhando e fique conosco até o finalzinho da nossa primeira live de louvando a minha voz. Sim, os hinos que marcaram a época do ano de 2022, povo de Deus! Muito bem, queridos, agora 14 horas mais 47 minutinhos. Vamos começar com a primeira de hoje, abrindo de início aqui a nossa primeira live de louvando a minha voz. Os hinos que marcaram a época do ano de 2022, vamos começar entoando a canção por título Te Entrega a Cristo, da nossa querida cantora Iveline, com participação também na versão de 2015 do nosso querido cantor Luiz Cláudio. Só que agora vamos interpretar na versão de 99, povo de Deus. Vamos juntos recordar essa belíssima canção por título Te Entrega a Cristo, povo de Deus! Aleluia! 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 Como podes deixar de viver esse amor, esse amor sem igual que por ti se entregou? Se tu queres a paz, não rejeite jamais, Jesus Cristo te ama demais. Tu que estás a sofrer no teu interior e detém teu prazer em tantas coisas banais. Sei que andas vagando em meio à escuridão, tua vida é sem paz, teu viver é em vão. Te entregue a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais, sei que Ele te ama demais. Te entregue a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Como aflito tu estás e eu peço em dor, não me buscas jamais e não queres o amor. Foi por ti que eu morri, maior preço paguei. Foi por ti que minha vida entreguei. Se tu queres sentir este imenso amor, deixes logo fluir no teu interior. Sei que podes deixar a velha vida, então, este amor te trará o completo perdão. Te entregue a Cristo, tua vida vai ser melhor. Te entregue a Cristo, tua vida vai ser melhor. Cristo vai refazer, tua paz devolver. Sei que Ele te ama demais. Deus te ama demais. Oh, 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 oh. Glória a Deus. Aleluias. Vai compartilhando, meu querido, minha querida. E vem conosco até o finalzinho da nossa primeira live de louvão da minha vozzinha. Que marcaram a época do ano de 2022, povo de Deus. Muito bem, queridos. Agora 14 horas, mais 52 minutinhos. Vamos agora para a próxima canção. Vamos agora para a próxima canção da nossa harpa cristã. Hino de número 614, a canção Terra Feliz. Vamos nesse momento entoar essa belíssima canção da nossa harpa cristã. Para o nosso enlevo espiritual. Por título Terra Feliz. Hino de número 614. Da nossa harpa cristã. Vamos nesse momento recordar essa belíssima canção. Para o nosso deleito espiritual. Meus amados e queridos irmãos. Vamos chegando, povo de Deus. Vamos chegando e vamos compartilhando, povo de Deus. É compartilhando minha querida cantora Rosa e Silva. Da Edição Paulo, ligadinho aqui conosco também. E também mais alguns irmãos aqui que sempre estão ligadinhos aqui conosco. Em nossa programação da FA Brasso. Vamos juntos. Entoar o hino 614. Terra Feliz. A nossa harpa cristã, povo de Deus. Vamos nesse momento. Entoar esse belíssimo hino. 614. A nossa harpa cristã. Terra Feliz. Eu avisto uma terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi pra mim preparar. Vou morar, vou morar, nessa terra celeste por vir. Vou morar, vou morar, nessa terra celeste por vir. Cantarei nesse lindo país, belos hinos ao meu salvador. Pois ali viverei, sem angústia, sem angústia, sem angústia, sem angústia, sem angústia. Vou cantar, vou cantar, nessa terra celeste por vir. Vou cantar, vou cantar Nessa terra celeste por vir Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus adorar Nessa linda cidade real Em ventura sem fim vou estar Vou estar, vou estar Nessa terra celeste por vir Vou estar, vou estar Nessa terra celeste por vir Muito bem, tá então meus amados e queridos irmãos Vocês acabaram de ouvir esta belíssima canção por título Terra Feliz Hino de número 614 da nossa arpa cristã Aqui na nossa primeira live de louvão e minha voz Que marcaram época No ano de 2022 Povo de Deus E para você que vai chegando neste momento Vai compartilhando meu querido, minha querida Vai compartilhando minha querida cantora Rosa e Silva de São Paulo Vai compartilhando meu querido irmão Leno E cadê meu risnato? Cadê você gatinho? Dando lá da sua graça aqui na nossa programação da FA Produções Muito bem queridos, agora 14 horas mais 56 minutinhos Lembrando aos irmãos Lembrando aos irmãos Preste bem atenção Lembrando aos irmãos que Amanhã teremos a nossa estreia Do nosso programa Saudosa Lembrança De 13 e... Às 13 e 15 da tarde Conto com a sua companhia Dando lá da sua graça E ficando conosco até Às 5 para as 3 da tarde Povo de Deus Conto com a sua audiência Em nome de Jesus Muito bem queridos, agora 14 horas mais 57 minutinhos Como os irmãos poderão perceber Nós estamos aqui com dois lançamentos Da gravadora Doce Harmonia Aqui O LP Do cantor José Geraldo Filho Feliz E também O LP do Luiz de Carvalho Oração da Fé Aqui abrilhantando ainda mais aqui Os nossos estúdios aqui Da FA Produções Povo de Deus Muito bem queridos, agora 14 horas mais 57 minutinhos Vamos agora para a próxima canção Por título Deus não tem neto Letra e música do nosso querido e amado pastor Eduardo Silva Vamos juntos E interpretar essa belíssima canção Para o nosso enlevo espiritual Meus amados e queridos irmãos Vamos juntos Entuar o hino Deus não tem neto Você que vive há tanto tempo na igreja Com seu coração distante Com seu coração distante Nos caminhos do Senhor Seus pais são crentes Mas o pai não salva o filho É aí que está o perigo Saiba você se enganou Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abraça a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abraça a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você nasceu no evangelho E foi aos poucos Se esquecendo da palavra Que tão cedo aprendeu Seus pais mostraram O caminho que dá a vida Mas você negou a Cristo E os conselhos esqueceu Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abraça a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abraça a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abraça a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Nós acabamos de interpretar Essa belíssima canção Deus não tem neto Letra e música do nosso querido E amado pastor Eduardo Silva Aqui na nossa primeira live De louvor da minha voz E nos queimar Carola época meus amados e queridos irmãos Nossa primeira do ano de 2022 E olha aí ele já chegou Já chegou o aniversário Antes de hoje Dando lá da sua graça Meu querido irmão Irailson Moura do grupo Louvor Saudade Lá de Macapá Boa tarde Boa tarde na paz de Cristo Para você meu querido irmão Irailson Vai compartilhando Para todos os integrantes Do grupo louvor Saudade A nossa primeira live Primeira live de louvor da minha voz Inos que marcaram a época Do ano de 2022 Meus amados e queridos irmãos Muito bem queridos Agora 15 horas mais um minuto Que agora vai virar para 15 e 2 Vamos entoar a próxima canção Do meu amigo Batistão dos Saks A canção por título Você é como uma flor Vamos juntos Recordar essa belíssima canção Esse lindo clássico De 1989 Do LP Meu tudo é Jesus Volume 2 Povo de Deus Vamos juntos Recordar essa belíssima canção Do meu amigo Batistão dos Saks Por título Você é como uma flor Povo de Deus Vai compartilhando o povo de Deus E fique conosco Até o finalzinho Da nossa primeira live De louvor da minha voz Os vinhos que marcaram a época Do ano de 2022 Você é como uma flor Dentro do meu coração Quero que você me olhe E apeste a minha mão Você é como uma flor Dentro do meu coração Quero que você me olhe E apeste a minha mão Dá-lhe a minha mão Dá-lhe a mão Dá-lhe a mão Dá-lhe a mão Deus é amor Deus é amor Um abraço Um abraço para todos que fazem parte E anunciar o meu coração E anunciar a minha mão E anunciar a salvação Jesus precisa de nós dois Com nossas forças Com nossas forças e união O amor Dá-lhe a mão Dá-lhe a mão Dá-lhe a mão Dá-lhe a mão Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos irmãos Acabamos de interpretar essa belíssima canção Para o nosso relevo espiritual Com o nosso querido Batistão do Sax É, com o Batistão do Sax A canção Você é como uma flor Aqui na nossa primeira live de louvando a minha voz E nos quer marcar a época do ano de 2022 22, povo de Deus Muito bem queridos E as canções que nós acabamos de interpretar para todos vocês Para vocês que estão chegando nesse momento A primeira canção que nós acabamos de interpretar Foi a canção por título Te Entrega Cristo Da nossa querida cultura Iveline Também nós acabamos de interpretar a canção por título Terra Feliz, Hino 614 da nossa Arpa Cristã Também nós entoamos para o nosso relevo espiritual Também a canção por título É, a canção por título Deus não tem neto E também nós acabamos de interpretar também Esta de agora por título Você é como uma flor Do nosso querido Batistão do Sax Povo de Deus Para você que vai chegar nesse momento Vai compartilhando meus queridos e queridas E fique conosco até o finalzinho Da nossa primeira live de louvando meus roisinhos Que marcaram a época do ano de 2022 Povo de Deus Muito bem queridos Agora 15 horas mais 7 minutinhos Vamos agora para a última de hoje Povo de Deus Vamos agora para a última de hoje Por título Sempre Alegre Que a cada dia nós possamos estar Sempre alegres Na presença de Jesus E também sempre alegres Glorificando o nome do Senhor Com certeza Meu auxiliar Gustavo Portela Já está ligadinho conosco Boa tarde Rapaz de Cristo para você Meu querido auxiliar Gustavo Portela Deus abençoe a sua vida E também a da sua esposa Irmã Daniel Portela Sempre ligadinhos aqui conosco Aqui na nossa programação da FA Produções Vamos juntos Retro ao último hino Por título Sempre Alegre Para o nosso relevo espiritual Olha aí O Natinho chegou O Natinho chegou Demorou para chegar Mas foi E é claro que ele vai ver Na íntegra lá No nosso canal oficial do Youtube A canção que interpretamos também Do Batistão do Sax Só que Fiz no formato do playback Meus amados e queridos irmãos Por título Você é como uma flor E para você que chegou nesse momento Vamos juntos Retroar novamente essa canção Antes de nós Retroarmos o hino Sempre Alegre Para o nosso relevo espiritual Vamos juntos Retroar esse hino Para você que está chegando agora Vamos juntos Retroar novamente o hino Você é como uma flor Você é como uma flor Quero que você me olhe Quero que você me olhe E apeste a minha mão Você é como uma flor Dentro do meu coração Quero que você me olhe E apeste a minha mão E apeste a minha mão Dá-me a mão Dá-me a mão Deus é amor Jesus precisa de nós dois Com nossas forças e união Para pregar o evangelho E anunciar e a salvação Jesus precisa de nós dois Com nossas forças e união Para pregar o evangelho E anunciar e a salvação Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão Deus é amor Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão Dá-me a mão Deus é amor É amor É amor Muito amor Infelito amor Eita maravilha Eita maravilha de Deus Meus amados e queridos E para aqueles ainda Que não ouviram ainda O hino 614 Vamos aproveitar E entoar O hino 614 E também vamos aproveitar Também entoar O hino Deus não tem neto Do nosso querido E amado pastor Eduardo Silva Para aqueles que estão Chegando nesse momento Vamos entoar novamente E já já Nós entoaremos Também o hino 219 Sempre alegre Para o nosso Enlevo espiritual Meus amados e queridos Vamos entoar novamente O hino 614 Para aqueles que vão Chegando nesse momento Vamos novamente Entoar o hino 614 Eu avisto uma terra feliz Onde irei para sempre morar Há mansões nesse lindo país Que Jesus foi pra mim preparar Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por ver Vou morar, vou morar Nessa terra celeste por ver Cantarei nesse lindo país Belos hinos ao meu Salvador Pois ali viverei bem feliz Sem angústias, tristezas, nem dor Vou cantar, vou cantar Nessa terra celeste por ver Vou cantar, vou cantar Nessa terra celeste por ver Deixarei este mundo afinal Para ir a Jesus adorar Nessa terra celeste por ver Nessa terra celeste por ver E agora nós vamos entoar Nesse momento, meus amados e queridos irmãos Para vocês que não ouviram Vamos novamente Entoar O hino Deus não tem neto Nosso querido e amado pastor Eduardo Silva Você que vive há tanto tempo na igreja Com seu coração distante Nos caminhos do Senhor Seus pais são crentes Mas o pai não salva o filho É aí que está o perigo Saiba você se enganou Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abrace a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abrace a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você nasceu do evangelho Ele foi aos poucos Ele foi aos poucos Se esquecendo da palavra Que tão cedo aprendeu Seus pais mostraram O caminho que dá vida Mas você negou a Cristo E os conselhos esqueceu Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abrace a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abrace a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Você é filho de Deus Você é irmão de Jesus Deus tem filhos, não tem netos Deixe tudo e abrace a cruz Você é filho de crente Você sabe muito bem Deus aqui tem muitos filhos Porém netos Deus não tem Muito bem meus queridos Tá então Nós acabamos de entoar novamente Para aqueles que estavam Que não viram E não ou Não viram E não ouviram Essas duas canções Que nós acabamos de interpretar Do Batistão do Sax Você é como uma flor E também Do hino Terra Feliz Da nossa arpa cristã Hino de número 614 E também claro Também É Do hino Deus não tem neto Letra e música Do nosso querido e amado pastor Eduardo Silva Povos de Deus Muito bem queridos Agora sim Nós vamos nesse momento Entoar O hino Sempre alegre Para concluir Para a glória de Deus A nossa primeira live Dirobando a minha voz Hinos que marcaram época Meus queridos e amados irmãos Seja o coração Seja o coração Alegre Sempre a transbordar louvor Pois o nosso Pai Celeste Mostra-nos o seu amor Sempre alegre Sempre alegre É o viver do bom cristão O que regozija o pleno Brota ali da salvação Temos proteção nas outras Deus nos toma pela mão Sua sempre eterna graça Dá-nos forças Dá-nos forças na aflição Sempre alegre Sempre alegre É o viver do bom cristão O que regozija o pleno Brota ali da salvação Sempre guiará Sempre guiará os justos Com amor em sua luz Juntos serviremos todos Ao amado e bom Jesus Sempre alegre Sempre alegre É o viver do bom cristão O que regozija o pleno Brota ali da salvação Aleluias! Glória a Deus! Sssа Assssy Assssy Muito bem, queridos, tá aí então, você acabou de ouvir a última de hoje, com a última de hoje por título sempre alegre para o nosso enlevo espiritual. Muito bem, queridos, chegamos a mais um finalzinho de mais uma live de louvão da minha vozzinha, nos que marcaram época, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco durante todo o início da nossa primeira live de louvão da minha vozzinha, nos que marcaram época, lembrando aos irmãos que a nossa primeira live vai estar disponível logo mais lá no nosso canal oficial do YouTube da FA Produções. Se inscrevam lá e ativem o sininho de notificações. E a gente volta amanhã para a nossa estreia do nosso programa Saudosa Lembrança, às 13h15 da tarde. E é claro que eu conto com a sua companhia e com a sua audiência, interagindo conosco, compartilhando, dando o ar da sua graça, curtindo, comentando e ficando conosco até às 5h para as 3h da tarde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser, às 15h da tarde no nosso programa Saudosa Lembrança, juntamente com todos vocês, interagindo conosco e dando o ar da sua graça. Fiquem todos com Deus e até amanhã, povo de Deus! Tchau, tchau, gente amiga! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Muito obrigado a você, meu amigo, a você, minha amiga que ficou conosco durante todo o início da nossa primeira live de Louvando a Minha Voz, e nos que marcaram a época do ano de 2022. Deus abençoe a sua vida grandemente e tremendamente, e até amanhã, se Deus quiser, em nosso programa Saudosa Lembrança, a partir da 1h15 da tarde. Eu conto com a sua companhia e com a sua audiência da doada a sua graça, em nome de Jesus.